João de Barro Tá solto procurando apartamento para o financiamento Pelo programa Minha Casa Minha Vida João de Barro não quer mais construir casa Diz que tá muito cansado dessa lida Tá solto procurando apartamento para o financiamento Pelo programa Minha Casa Minha Vida A Joãozinha, mulher chique e avançada Conversou com a passarada sobre um novo investimento Diz que quer uma casa chique imobiliada Que não pode faltar nada e só depois pula pra dentro Diz que quer uma casa chique imobiliada Que não pode faltar nada e só depois pula pra dentro Também quer uma suíte com banheira Micro-ondas, geladeira, Facebook e celular iPodnet no computador DVD rastreador e piscina pra se banhar Skynet no computador DVD rastreador e piscina pra se banhar Joãozinha e João de Barro Tomem jeito, pensem num caso direito Isso pode ser esparro Deixa esse programa pra quem bota Volte lá pra velha grota E mele seu bico no barro, João Deixa esse programa pra quem bota Voltem lá pra velha grota E melem seus bicos no barro Ha, 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 ha Ha, ha, ha E mele seu bico no celular